Pessoal, beleza? PCzinho, simples, uma plaquinha ASROC Q1900M, esse aqui é o processador fixo na placa, implementa em puller, só vem dissipador, tem aqui uma memória, leitor, uma fontezinha básica de 200, o gabinetinho é bonitinho, só que a placa é bem simples, ele não liga, não dá imagem no caso, segundo o cliente, só não dá imagem, tá ligado e não dá imagem. Colher está ligado, todos os cabos ligados, o cabo do monitor está ligado, ele não tem bip, a luz está acesa, não dá imagem. Vamos desligá-lo de novo, a primeira coisa que eu vou testar aqui é a memória. Vamos tirar essa memória aqui, Vamos fazer uma limpeza nos contatos com uma borrachinha branca, passar um limpa contato, passar um limpa contato nos conectores aqui e vamos testar novamente. para não deixar muito grande o vídeo, testei aqui, limpo já, passado limpa contato, tá? Passar limpa contato aqui nos conectores também e colocando a memória aqui onde estava também não dá vídeo. Coloquei a memória nesse lado aqui e deu vídeo. Então quer dizer que esses lados de memória aqui estão com problema, tá? Então o problema é aqui, coloquei aqui e ela funcionou. Vamos clicar de novo. Vamos. 永, olha só que deixa eu Vamos lá, já vem aqui. Não tinha Vou ver a minha imagem Funcionou Então nosso problema aqui foi resolvido trocando de slot Esse aqui está com problema, não vai funcionar E esse funcionou Esse aqui não tem cooler, igual eu falei O processador fica na placa A placa é bem simples Agora funciona Essa é a dica Ah, vamos ver o que é esse aqui Vamos ver o que é esse aqui Vamos lá O Intel Celeron 1.9 4GB Baseado em 64GB Sistema operacional 1.10 É isso aí Vamos ver o que é esse aqui Vamos ver o que é esse aqui